E o caso do caminhoneiro que dirigiu perigosamente na estrada e aqui na capital passou por uma audiência de custódia hoje. Mais de 10 carros foram atingidos. Você se lembra desse acidente? Vamos acionar então o repórter Eric Mota, que tem informações ao vivo pra gente agora. Eric, boa noite pra você. O que ficou decidido nessa audiência, hein? Boa noite, Simone, escola e a todos que nos acompanham. Olha, após a audiência de custódia, a prisão de Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, que estava, portanto, em prisão em flagrante, foi convertida em prisão preventiva. Isso, inclusive, foi alvo de um pedido do próprio Ministério Público aqui do Paraná. Nilson agora fica preso, portanto, até uma nova decisão da Justiça ou até o término ali de todo o processo policial, de toda a fase de investigação. Vale lembrar que durante o último final de semana, ele dirigiu por mais de 140 quilômetros em altíssima velocidade, causando pelo menos 15 acidentes entre a BR-277 e aqui a Grande Curitiba. Agora, portanto, Nilson, que confessou que ingeriu bebidas alcoólicas e também entorpecentes e só parou o caminhão após o veículo apresentar problemas mecânicos, seguirá preso até nova decisão. Eric, ainda em relação a esse caso, o Paraná está numa lista nada positiva, não é? Exatamente, viu, Simone? Olha, o Paraná figura ali entre o terceiro estado com o maior número de motoristas reprovados no exame toxicológico. O Paraná, nos últimos seis anos, teve mais de 25 mil motoristas reprovados nesse exame, o que coloca o estado atrás somente de São Paulo e Minas Gerais. Esse exame é essencial porque ele mostra se o condutor ingeriu de forma recorrente entorpecentes ilegais e, portanto, ele tira o risco de muitos novos acidentes acontecerem, Simone. Vale lembrar, então, que esses motoristas precisam fazer o exame de caminhão, vans ou de ônibus a cada dois anos e meio.